Digno isso, senhor presidente, na pessoa do vereador Artemio, Caetano, vereadora Thelma, todos os nobres parlamentares aqui presentes, galerias, e a todos que nos acompanham pela TV Câmara, TV Pervê, Rádio Câmara, Rádio Áureo Verde. Meu boa tarde. Vereadores, eu também, de uma forma, colaborando com a fala do vereador Moisés, que me antecedeu, Sobre esse imbróglio, se houve erro e se a empresa que está à frente da execução dessa obra de tratamento de esgoto Ela está equivocada com esse adjetivo Essa semana é uma semana de expectativa, senhoras e senhores O próprio prefeito veio aqui na casa e disse que até o dia 16 deste mês As empresas SGS e JHE Elas são as atuais responsáveis de gerenciar e fiscalizar essa obra Na bagatela, nada mais nada menos, de 6 milhões e 900 mil reais Agora é claro que a Câmara tem o seu papel de fiscalizar, de conclamar a população Para que realmente os órgãos competentes tomem as suas providências Ou não? Agora é claro que nós podemos sim fazer uma visita Eu não tenho nenhuma dificuldade de ir lá, ouvir o engenheiro Essas empresas que estão fiscalizando, realmente cadê elas? Tem que aparecer Respeitar a Câmara Municipal de Bauru Ou seja, estão ganhando dinheiro público da nossa população Para fazer o quê? Por isso que eu creio que realmente as coisas vão se afinelando As coisas vão tomando um rumo Que quem tem competência, quem tem as suas fragilidades De não realmente responder à altura Vai ter que realmente, aí, quem tem direito, tomar as suas atitudes E o governo não pode ficar mais uma vez inércio Dentro das suas prerrogativas De representador, realmente, dessa cidade que tanto sofre Em cima disso, senhor presidente Tenho Alguns assuntos Mas, dentre eles Quero aqui Dizer A todos que nos acompanham Tenho tratado esses assuntos aqui Nessa tribuna E, concernente As marginais da Bauru e a Canga Infelizmente A gente continua cobrando Ocupando o tempo nosso Que poderia estar sendo disponibilizado em outras ações Mas, existe Infelizmente Aqueles que poderiam nos agregar Ajudar Que essas demandas Que a população Que a comunidade realmente apresenta para nós, vereadores Representamos Representantes dessa população Fluir no tempo Mas, enquanto algumas ações não é concretizada Cito aqui Essas obras Que interferem ali As marginais da Bauru e a Canga Infelizmente É só chover O caos Realmente Fica Assim Visível Quem transita ali Pelas marginais da Bauru e a Canga Infelizmente É um lamaçal É umas marginais escuras Os moradores Que moram As margens realmente daquela rodovia Sofrem com as consequências Os condutores também Enfim Para isso A gente preparou a matéria Eu gostaria que a TV Cama pudesse Soltar aí Para que realmente vocês acompanhem Essa é a novela da vida real Viu pessoal? Não é aquela novela que vocês assistem Nas casas lá Através desses canais aí Convencionais Essa é a novela da vida real Eu gostaria que todos Acompanhassem por gentileza Inaugurada no começo do ano A duplicação da rodovia Bauru e a Canga Trouxe maior segurança Aos viajantes Mas ainda gera dor de cabeça Para alguns moradores Um dos problemas Está no viaduto Que liga a Vila São Paulo A Quinta da Bela Olinda Um verdadeiro caos Em horário de pico O vereador Natalino Davi da Silva Esteve no local E acredita que um semáforo Poderia minimizar O problema do trânsito Uma obra que foi concluída Se tratando da duplicação Da Bauru e a Canga Mas que ficou Alguns restícios Para realmente para trás Restícios esses Que eu falo Exemplo aqui No cruzamento Desse viaduto aqui Que fica bem de frente A Vila São Paulo Que interliga realmente O bairro Quinta da Bela Olinda Que fica aqui nesse portal Como vocês podem perceber Há necessidade realmente De continuar implantando Os dispositivos necessários Para disciplinar realmente Um cruzamento Desse viaduto De um bairro para com o outro Aqui por exemplo Há um conflito De um número muito grande De veículos Principalmente nos horários de pico E isso acaba realmente Criando De uma certa forma Uma angústia Realmente num condutor Nesse local por exemplo Aqui ligando a Vila São Paulo Com a Quinta da Bela Olinda Necessariamente precisa A gente ir no semáforo Os moradores aqui da Vila São Paulo Também reivindicam O asfaltamento Das ruas paralelas a essa Que é a José Bombini Por qual razão? Duas quadras distante daqui Existe um comércio local Bastante forte no bairro Na rua Galdêncio Piola Mas a única quadra Que leva com asfalto Os moradores Até essas lojas É essa rua aqui Em horário de pico Fica insuportável A falta de pavimentação Nas transversais Provoca inclusive Muito acúmulo de terra Bem na frente das residências Sem calçadas E sem iluminação Caminhar nas marginais E nas passarelas Se torna um risco Para os moradores A gente faz caminhada A turma aí E é muito escuro Aqui para a turma fazer caminhada Tem muita gente Passa a noite aqui Fazendo caminhada Aqui é um perigo Você entendeu? E outra coisa também Que eu quero falar Nos quebra a mola Aqui que a turma Passa muito correndo Aqui demais E ninguém obedece É 40 por hora Mas não passa 40 por hora Aqui em frente Porque a gente tem Estabelecimento Tem a borracharia Tem meu vizinho Que tem negócio De termerquim Que é o Marcos Refrigerações E para sair caminhão Aqui é difícil Tem que ficar parando os carros Tem gente que fica Brava com a gente Fica de passar aí Que tem que parar As conduções Que passam aqui Então se tivesse Um quebra a mola Para os caras Passar mais devagar É melhor para a gente Todas as vezes que chove A gente nem pode Sair de casa E não pode chegar também E eu tenho criança Que vai para a escola Precisa ir no pronto-socorro Assim as vezes está doente Precisa sair para trabalhar E fica toda essa barreira aí E depois O tanto de água Que eu vou gastar Porque eu tenho que tirar Esse barro de frente Da minha casa Que eu tenho criança pequena De 7 De 6 anos De 3 De 2 Então não pode ficar Isso daí E ainda eu tenho Mais um pedido Para fazer A luz na passarela Que de noite Ninguém passa Aqui Isso aqui Nem bandido Não quer andar Em cima dessa passarela Eles pulam ali Pula ali Entendeu Então precisa É só virar Aquela lâmpada lá Para lá Não é tão difícil É escuro Outra reivindicação antiga É a abertura De um acesso Aos moradores Do Colina Verde Que se sentem Ilhados E com dificuldades Para retornar Ao centro da cidade Depois da duplicação Da rodovia Senhor presidente Para concluir A minha fala Nós temos uma página No Facebook Eu selecionei Alguns comentários Principalmente Algumas indagações Dos nossos Seguidores Por essa página Quando ele disse assim Natalino A população está cheia De promessas E mentiras Por que não faz? Cadê a ciclovia Da marginal A iluminação E o asfalto Das ruas Que dão acesso A marginal Onde está a verba Do PAC Não se esqueça Políticos De Bauru Que ano que vem É ano de eleições Está aqui Uma mensagem Para todos Que nos acompanham É o trabalho Do parlamentar É isso que nós Estamos fazendo Nós estamos indo Em loco Acompanhando Nós temos a prerrogativa De apontar Cabe o órgão Competente Que é o executivo Colocar isso Na sua programação E atender A população Mas sobre o asfaltamento Dessas vias de acesso As marginais Eu quero salientar A todos Que o prefeito Realmente Já tem nos assumido O compromisso De asfaltar Essas vias de acesso As marginais De Bauru E a canga Esse ano Mas a cargo Realmente da recessão De tudo isso Embrólico Que vocês estão vendo Que é crise para lá Crise para cá Mas a população Realmente que paga o pato Mas nós confiamos Ainda na palavra Do seu prefeito Municipal de Bauru Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça Que a população Realmente está sempre Na expectativa Que ele cumpra Realmente com aquilo Que ele prometeu A iluminação Dessas marginais Da qualidade de vida Enfim Eu tenho certeza Que nós temos A prerrogativa De dizer o que Tem que atender A comunidade Ela paga Seus tributos Ela contribui Com o orçamento Da cidade E quando realmente Que o governo Tanto municipal Como estadual E federal Fazer justiça Com o dinheiro do povo Infelizmente Em nossa cidade São essas situações Que nós deparamos Mas acreditamos Que o nosso governo Municipal Simplesmente por a gente Ainda continuar Realmente na situação E dando sustentação Ao nosso prefeito Rodrigo Antônio de Agostinho Aqui na casa Minha fala era essa Sr. Presidente Muito obrigado E bom serviço Boa sessão a todos